Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. O sono muito bem aproveitado, o descanso sempre que possível de um dia muito movimentado, a energia sendo recomposta para mais um dia, diante de pessoa de seu agrado, o qual a missão seria proteger e resguardar o seu descanso. Esse sonho representa a inocência que foi enxergada por quem sonhou, viu isso em seu mundo real, alguém de bom coração, que em seu cotidiano convive com pessoas não muito confiáveis. Mesmo sendo alertado ou alertada sobre tudo isso, tendo a continuar confiando no que foi lhe apresentado, tendo como guia a primeira impressão sobre tudo e todos. Mas isso não é o lado ruim da história. O lado ruim ficarão com o sentimento de indignação, porque aquela pessoa não toma juízo e enxerga o mundo por outra perspectiva, a realidade que todos nós sabemos. Por algumas pessoas, guiadas por sentimentos mesquinhos, poderiam se aproveitar dela, enxergando uma ótima oportunidade para se aproximar de uma pessoa sem conhecimento sobre os outros. Essas pessoas enxergam nela como se fosse uma fortaleza, sem vigia, sem guardas, enquanto todos primeiro desconfiam para depois confiar. Sendo assim, ela está fazendo o contrário, com todas as suas portas abertas, dando às costas uma situação apropriada para que os olhos das outras, aquelas que possuem inveja, ou até mesmo uma grande oportunidade de lucro fácil em qualquer área nos negócios. A maneira mais rápida de subir o primeiro degrau, pois já tentou tanto e nunca conseguiu no relacionamento uma ótima oportunidade de ter o que nunca teve. Um relacionamento duradouro com alguém que supostamente não está sendo bem guardado ou guardada pela pessoa que age em completa inocência, acreditando na amizade verdadeira de seu amigo ou amiga e renunciando à possibilidade dele ou dela por seu amado ou amada, como se o desejo fosse menor que a amizade, supostamente uma amizade sólida. Novamente, inocência, inocência, inocência. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus